Boa noite, é um prazer tê-los aqui, especialmente um dia mais ou menos esquisito, comparado com, inesperado, eu diria, em função de todos os acontecimentos que estão rolando aí pelo Brasil. Mas então, vamos dar início ao nosso Física ao Entardecer, a terceira palestra do semestre, a penúltima palestra. E é um prazer muito grande receber o Luciano Cruz, que é professor da Universidade Federal da BC. Nós fomos colegas durante um período lá na UFBC. O Luciano, ele fez a graduação e a pós-graduação no Instituto de Física da USP. Depois de passar pelo Instituto de Física da USP, ele passou dois anos na Unicamp, trabalhando com o professor Flávio Cruz, na área de átomos frios. E, não contente com o frio do Brasil, o frio de São Paulo, ele passou dois anos na Universidade de Toronto, no Canadá, trabalhando exatamente nessa área de ótica quântica, que é um pouquinho do que ele vai falar para a gente aqui hoje, nessa área de informação quântica. Então, eu vou passar a palavra para o Luciano e espero que vocês aproveitem a palestra. Antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês, agradecer ao convite que eu recebi para poder falar. É sempre uma grande alegria poder falar da área que a gente trabalha, falar um pouco dessa área geral da física quântica, que me interessa muito. Em especial, uma alegria saber que vocês, apesar de todos os contratempos, talvez, que tenham tido no dia, puderam comparecer. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre o que eu trabalho, mas essa apresentação foi um desafio em parte, porque vocês vão ver que é a apresentação totalmente livre de equações matemáticas, o que para o físico é um trabalho imenso. A gente adora apoiar em matemática, mas eu vou tentar apresentar as minhas ideias da melhor forma possível. Antes de mais nada, nesse título, eu quero falar um pouco da área de informação quântica e como ela vem evoluindo nesses últimos anos. Então, a primeira coisa é falar um pouquinho sobre física quântica. Essa aqui é a introdução ou prefácio de um dos livros mais básicos de física quântica. E você vai ver que o autor, quando fala, só chamar a atenção para as últimas palavras, diz essencialmente que a física quântica tem uma juventude empolgante, porém traumática, e que também há um consenso geral sobre quais sejam os seus princípios fundamentais ou sobre como deveria ser ensinada e o que realmente significa. Então, você vê que isso já é um dilema para aquele professor que quer ensinar física quântica, porque a gente tem que lidar com a questão de que a física quântica ainda é um campo em construção. Apesar de cada vez mais bem consolidado, nós ainda temos diversos dilemas a serem resolvidos. Uma das frases mais famosas, emblemáticas da quântica é exatamente que qualquer um que não se choque com a mecânica quântica é porque não a entendeu. Então, isso vem desde o começo da quântica e vocês vão ver que vai transparecer na minha apresentação de hoje. Por que a quântica tem esses dilemas todos? Desde o começo, uma das coisas que se colocou é, nós tratamos de um universo aqui, onde a gente está falando de objetos microscópicos. A gente está falando basicamente de átomos e moléculas. É essencialmente desse mundo que eu vou tratar com vocês. E é um mundo ao qual nós não temos acesso ou qualquer intuição prévia. Então, a Heisenberg, por exemplo, considerava que o nosso grande problema era a linguagem. A gente não tinha uma linguagem, uma intuição, uma vivência adequada da quântica. E ele esperava que um dia, com o nosso progresso, a gente desenvolvesse uma linguagem tal que fosse capaz de abarcar todos os fenômenos quânticos de maneira como a gente abarca, por exemplo, a mecânica de toniana, que para nós é muito natural, a gravidade e coisas do tipo. Infelizmente, eu posso dizer para vocês que até hoje isso ainda é um dilema. Essa linguagem ainda é uma linguagem bastante precária para tratar da quântica. E por isso, muitas vezes nós temos confusões e muitas vezes a ciência da física quântica acaba virando pseudociência. Então, tem que tomar muito cuidado. A maioria das vezes, quando há essas distorções, é por causa que as pessoas pegaram a linguagem de uma forma um pouco incorreta. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu gosto muito dessa frase do Feynman, que ele fala essencialmente por que a gente estranha, por que a gente acha a quântica tão contra-intuitivo. Essencialmente, essa estranheza vem do conflito entre o que é a realidade de fato e o que a gente gostaria que ela fosse. Então, quando a gente olha para o mundo microscópico, quase sempre ele não dá a resposta que são aquelas que a gente não gostaria que ele desse ou as que a gente não espera. E é esse choque que a gente chama de contra-intuitivo. Por isso, eu, por exemplo, como um físico, o que eu tento fazer é todos os dias ir para o meu laboratório e observar fenômenos quânticos e relatar eles. E, através disso, construir minha própria intuição e essa intuição ser compartilhada. E, assim, a gente construir toda essa ideia da quântica de tal forma que, algum dia, as pessoas vão entender isso como algo bem natural, porque vai ser algo bem conhecido. Então, sai um pouco desse desconforto. Nesse ponto, eu posso muito citar a frase do Leggett, que ele diz que a mecânica quântica é muito mais que apenas uma teoria. Ela é uma forma inteiramente nova de ver o mundo. Então, o que eu vou estar falando hoje é um pouco como é que a gente trata a informação nesse mundo que é colocado dessa barreira para cá. Então, você tem um mundo clássico, que é o que a gente convive, muito bem determinado, todas as coisas estão muito bem definidas. A gente passa agora para um mundo onde a incerteza é parte constituinte da realidade. onde a probabilidade é o que manda acima de tudo. E isso estranha. Mas, na verdade, se você olhar com um olhar um pouco mais cuidadoso, não faz sentido. Para você se preparar para essa aula, eu vou aproveitar uma frase. Vocês vão ver que eu vou citar muito fai, mas, além de eu ser um grande fã dele, esse ano ele completaria 100 anos, então acho que é uma boa oportunidade de poder prestigiá-lo. E ele deu uma série de palestras sobre o que a gente chama de eletrodinâmica quântica, que é essencialmente a teoria da luz, quando a gente olha para as propriedades quânticas dela. E uma das coisas que ele dizia é que, para você ir bem nessas aulas dele, e eu peço que é o mesmo pedido aqui na minha palestra, que você não leve tão a sério as coisas, que vocês aceitem, não se pergunte tanto por que a natureza é assim. Porque, de fato, ela é. E não adianta muito você questioná-la sobre isso. Porque a física, acima de tudo, ela busca olhar a natureza como ela é de fato e descrevê-la da melhor forma possível. Os modelos buscam isso. Nesse sentido, mais que isso, o Feynman foi um dos primeiros a responder uma pergunta muito simples e que deu origem a toda a palestra que eu vou dar hoje. Que é o seguinte, pode a física ser simulada em um computador? Desse pensamento, ele pensou o seguinte, para ela ser simulada em um computador, você precisa de um computador que seja capaz de simular sistemas quânticos. Logo, o próprio computador deveria ser uma máquina quântica. E daí que surge essa máquina que a gente vai tentar descrever aqui na nossa conversa de hoje. Isso foi o pensamento dele, uma descrição que ele deu em palestras também em 1982. Você vê que ele vive até 1988. Então, basicamente, essa é a pedra angular que dá criação a toda a área de informação quântica que eu vou descrever hoje. E todas as consequências dela. São suas aplicações em outros campos, como a gente vai tentar falar um pouco. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho de informação. E, de novo, eu não quero tratar da informação do ponto de vista matemático. Nós temos uma linguagem matemática muito precisa para descrever informação e tudo mais. Só que vamos pensar na humanidade pegando informação. Então, a informação é, de alguma forma, eu ser capaz de transmitir, de processar ou de guardar algo. Os nossos primeiros registros é a nossa linguagem. Então, a gente vem aqui, por exemplo, para os egípcios, onde uma tábua como essa é, na verdade, a informação resaltada de um certo povo tentando algo para frente ou trabalhar seus cálculos ou contar suas lavouras. Ao longo do tempo, a humanidade desenvolveu várias formas diferentes de codificar informação. De fato, talvez a história seja até cíclica, porque a nossa maneira de codificar informação nos anos 2000 é essa aqui, que está cada vez mais importante. E, por exemplo, em 2015, a palavra do ano não era uma palavra, era uma imagem. Então, o dicionário de Oxford elegeu esse símbolo como a informação mais importante que a humanidade tinha nesse momento. Isso é curioso. Então, de algum modo, a gente está querendo resgatar os egípcios. E como é que a gente faz com informação na computação? Na computação, a gente tenta ser mais simplista. Nada de símbolos tão elaborados. A gente trabalha com só duas coisas. Uma entidade que pode ser zero ou um. Por que isso? Porque é fácil fazer isso. Você pega uma tensão elétrica, diz o meu nível zero de computacional é zero volts, o meu nível um é cinco volts. E é fácil você trabalhar com esse tipo de informação em uma máquina. Assim, a gente constrói nossos computadores, que essencialmente eles são feitos de uma entrada. Então, eu tenho que alimentá-lo de algum modo. Eu tenho um processador que vai pegar essa informação e trabalhá-la, porque eu quero. Em geral, eu vou precisar armazenar. Ou etapas parciais, ou a informação que eu quero trabalhar. E, por fim, eu tenho que ter uma saída. Ele precisa me devolver, de algum modo. A história dos computadores é extremamente interessante. Hoje em dia, a gente tem processadores que cabem, como vocês podem ver, na ponta de um dedo. Mas essa é a computação clássica. Uma computação baseada em zeros e uns. E a computação que a gente quer falar quântica? A computação quântica é baseada em um elemento que nos chama bit. A gente tem o nome de bit quântico, ou quibit. Que é aquela representação da esferinha que nós temos ali. E o que vem a ser essa esfera? Na verdade, em mecânica quântica, eu não vou ter a representação como 1 ou 0, mas eu vou ter algo que pode ser 1 e 0 ao mesmo tempo. Ou qualquer ponto descrito sobre essa esfera, qualquer desses pontos, é o estado do meu sistema. Ao usar essas propriedades especiais da mecânica quântica, a gente vai ver que os computadores quânticos vão poder fazer coisas que os clássicos não fazem. Para eu dar uma ideia de o que a gente vai fazer com a informação quântica, eu preciso relatar para vocês 3 propriedades muito curiosas de sistemas quânticos. Superposição, emaneamento e dualidade onde a partícula. Então agora eu vou gastar alguns minutos falando para vocês sobre essas propriedades. Obviamente eu vejo que devem ter pessoas aqui que já estudaram mecânica quântica e já as conhecem. Mas de novo eu vou usar Feynman, que ele dizia que a gente não deve melhorar o prazer de ver pela segunda vez algo que a gente já conhece. Então eu vou tentar mostrar para vocês, e se eu tiver... de uma forma que vocês não viram antes. Então o que eu vou chamar de superposição? Eu vou usar uma analogia de uma imagem para dizer uma superposição quântica. A minha analogia é essa. Esse é meu sistema quântico. E como assim sistema quântico? Aqui eu estou construindo para você duas imagens distintas, superpostas, coexistindo simultaneamente. Mas eu posso tentar induzir seu cérebro a ver uma ou outra. Se você olhar aqui, aqui está o nariz da moça, os olhos dela e a boca. Então você está vendo o rosto de uma moça. De repente o seu cérebro, que tinha duas imagens, ele consegue enxergar uma. Ele mede o estado rosto da moça. Ou então eu posso virar para você e dizer, aqui está o saxofone, o nariz, o cabelo de um rapaz tocando. Então você está vendo agora um homem que toca um saxofone. Essa é a outra imagem codificada nessa ilusão ótica. Então você tem dois estados distintos que coexistem ao mesmo tempo. Mas seu cérebro, que é uma máquina de trazer ordem ao caos, tem que escolher um dos dois. Então se eu não falo nada, de alguma forma um desses pontos vai te chamar a atenção e você vai fazer a medida de uma imagem ou de outra. Agora eu posso te induzir. Eu posso dizer para você, veja o nariz desse homem. E você vai ver automaticamente o homem tocando o saxofone. Eu posso dizer, veja a boca da mulher. E você vai ver o rosto da mulher. Na mecânica quântica, obviamente isso não é uma analogia perfeita, porque se fosse, então a gente não precisaria de sistemas quânticos, os clássicos dariam conta. A gente tem estados que também têm essa propriedade. Eles podem ser combinações de duas coisas distintas em proporções variadas. Eles têm regras matemáticas bem precisas de como a gente constrói isso, mas essencialmente é essa composição de você ter mais do que um único estado dentro que vai te permitir fazer, por exemplo, a programação paralela. Você vai poder mandar duas informações distintas simultaneamente e trabalhar as duas e processá-las simultaneamente. O problema, que a gente vai ver daqui a pouco, é quando você mete, porque você só pode ver uma imagem de cada vez. Porque você é um ser clássico, porque o computador no final, ele precisa dar uma saída. A saída precisa ser clássica. A gente tem que trazer para o nosso mundo, para a mecânica. E quando a gente traz para o nosso mundo, a gente não é mais quântico. Está ok? Então, a nossa analogia aqui é, esta imagem representa o nosso qubit. Guardem ela por um certo instante e vamos falar agora de uma outra propriedade extremamente curiosa. emaranhamento quântico. Para invocar o emaranhamento quântico, eu vou usar, talvez, primeiro dizer para vocês o seguinte, ele é estranho e soa muito estranho. Eu gosto muito dessa frase do Twin, que ele diz, a verdade é mais estranha do que a ficção. Tem uma ótima nossa, do Manuel de Barros, em que ele diz o seguinte, há histórias tão verdadeiras que às vezes parecem que são inventadas. E o emaranhamento é uma dessas histórias. Para quem olha ela, parece que não faz sentido algum. Mas, na verdade, ele faz todo sentido. E eu vou usar gatinhos fofinhos para explicar. E qual é o gato que eu vou usar? O mais famoso gato da física, o gato de Schrodinger. Ele vai ser, ele é um exemplo de superprodução de estados, mas ele também é um exemplo de emaranhamento, como eu vou mostrar para vocês. O que você precisa para construir um gato de Schrodinger? Primeira coisa, um gato, de preferência fofinho. Um átomo, quer dizer, não precisa ser mais. Radioativo, ou uma moeda quântica, ou algo que você vai ter probabilidade de ser 50%, um estado ou outro. E você não tem como escolher qual deles. Aleatório, a sorte. Algo que te garanta sorte. E de preferência, um vidro de veneno, letal, mas não muito doloroso. Pobrinho do gato. E você pega tudo isso e coloca dentro de uma caixa. E foi o que o Schrodinger descreveu. E quando você faz isso, você cria um gato vivo e morto. O estado de superposição. Você tem gato simultâneo vivo e morto. Por quê? Porque quando você fechou o sistema na caixa, você não tem como dizer se o gato permanece vivo ou se o gato permanece morto. Dado as propriedades da mecânica quântica, ao você fazer isso, a única conclusão que você pode chegar é que você tem os dois estados coexistindo simultaneamente. Ah, mas eu posso abrir a caixa. Mas quando você abre, você vai entender que é o sistema quântico, com o gato que era quântico. E aí ele vai ter que colapsar para um dos dois estados. Na hora que você abre a caixa, você vai ter que vê-lo. Ao vê-lo, você interage com ele e ele ou vai estar vivo ou morto. Mas enquanto a caixa permanece fechada, o estado permanece simultaneamente gato, vivo e morto. E eu falei que isso também era embalhamento. Quando você coloca átomo, veneno e gato, essas três entidades não podem ser mais descritas independentemente. Átomo, veneno e gato, só agora uma coisa só. Se eu vejo que o átomo decaiu, significa que a garrafa de veneno está quebrada e, portanto, o gato está morto. Agora, se eu vejo que o átomo não decaiu, significa que a garrafa de veneno está intacta e o gato está vivo. Agora, se eu olho para o gato e ele está vivo, eu sei que a garrafa de veneno está intacta. Então, essas três entidades distintas são agora, cada uma, descritas como um grupo. Não há como eu escrever, e aí, do ponto de vista de mecânica quântica, a gente fala, não há como eu escrever o estado deles separadamente. Agora, o estado deles se apresenta como uma coisa só. Gato, veneno e átomo, enquanto a caixa estão fechados, são descrições de uma única coisa. Basta olhar para um desses entes e eu sei exatamente qual o estado do outro ente desse trio. O emaranamento funciona assim. Mesmo que você afaste, mesmo que você construa essa caixa e dê quilômetros a ela, como esses entes foram ligados, a função de onda, ou o que quanticamente descreve eles, continua sendo uma coisa só, independente de onde eles estejam no espaço. Por isso que você fala que, quando você emaranha dois subsistemas e eles se afastam, você continua com esse estado deles. porque a função de onda que os descreve é uma só. E isso é a probabilidade de emaranhamento que é extremamente importante porque a gente chama de informação quântica. E como é que a gente mostra emaranhamento? Bom, os físicos não colocam gatos em caixas, fiquem tranquilos, a gente não faz nada disso, mas a gente trabalha com átomos ou fótons em cavidades. e a gente coloca estados que aparecem essas estranhas formas que a gente chama de interferência. E isso vai entrar no terceiro ponto que eu quero explicar para vocês. Antes, só lembrando uma coisa bem curiosa, fato histórico, Schrodinger foi um dos grandes pais da informação quântica e da mecânica quântica em si, mas ele nunca gostou do resultado final. Quando a mecânica quântica terminou de se transformar no que era, ela foi descrita essencialmente por probabilidade, algo que Schrodinger odiou. Tanto que numa palestra dele, nos anos 40, ele, ao agradecer pela premiação, ele basicamente disse que, sobre a mecânica quântica, eu não gosto disso, eu sinto muito por ter qualquer coisa com tudo isso. Então você vê que, como a mecânica quântica é algo traumático, porque mesmo um dos pais dela negou o seu filho criado. Apesar de ser uma das coisas que mudou completamente o que nós conhecemos como a física atual, Schrodinger nunca ficou feliz com o que ele criou. Você vê como é uma ciência. E por quê? Porque ele era ligado à própria mecânica clássica. Ele não queria aceitar, de certo modo, que o mundo foi mudado dessa forma, porque a clássica era muito bem definida, muito bem colocada. Então, apesar dele ser um dos grandes gêneros que criaram, ele mesmo ficou satisfeito com o ser que surgiu dele. Por fim, a terceira propriedade que eu preciso resgatar com vocês é a dualidade entre partículas. uma vez das mais estranhas. E um lembrete, essas três coisas que eu já falei, superposição, emaranhamento e dualidade entre partículas, são faces distintas essencialmente da mesma coisa. Todas elas estão também amarradas umas às outras. E o que vem a ser a dualidade entre partículas? Aqui eu vou usar, primeiro, um fenômeno que a gente chama de interferência. O que vem a ser interferência? Quando você pega uma onda e coloca duas ondas distintas no mesmo ponto, espaço e tempo, essas ondas, elas funcionam como se fossem vetores. Então, você pode provocar um efeito que a gente chama de interferência, que é, se as duas ondas apontam para a mesma direção, elas se somam e se fortalecem. Se elas apontam para as direções opostas, elas se aniquilam, se cancelam. Quando elas estão apontando na mesma direção, a gente chama isso de interferência construtiva. quando elas apontam em direções opostas, interferência destrutiva. Se você olha o perfil de interferência das ondas, você vai ver algo como isso, onde isso aqui seria a amplitude da intensidade da luz. Então, você vê essencialmente claros e escuros. Como físico experimental, eu gosto de fazer as coisas do momento. Aqui eu tenho um pointer, eu tenho luz. Certo? Eu posso fazer luz, aqui eu tenho uma série dessas fendas duplas. Eu tenho duas aberturinhas em que eu posso fazer a luz passar. Quando eu faço isso aqui, faço a luz passar para essa abertura, ver se eu consigo fazer isso aqui. Gente... Eu acho que aqui tem... Se vocês olharem, estão vendo que, em vez de ter um único ponto como a gente tinha antes, agora você está vendo que tem uma série de claros e escuros. a posição desses claros e escuros é muito bem definida para a luz, como onda. Porque ondas fazem isso, elas interferem entre si de tal forma que duas ondas se somam e se transformam em uma terceira onda, que ou intensifica em uma certa região ou em outra. O curioso é que, na mecânica quântica, você pode fazer, então, utilizar esse efeito de interferência para distinguir o que a gente chama de onda e o que a gente chama de partícula. Enquanto que ondas vão sofrer esse efeito de interferência, se você pegasse a mesma coisa como partículas, por exemplo, uma arma jogando balas e você fizesse esse perfil, você olharia algo como isso. Uma distribuição... Pensa que você tem uma arma de paintball e dois furos por onde você pode atirar. Você vai ver a mancha de tinta que vai se formar. O que você vai ver não são claros e escuros da tinta, mas vão ser, essencialmente, você tem duas fendas, dois pontos onde vai estar a mancha bem mais intensa e esses pontos se radiofazendo. Então você teria ou duas formações assim e se eles forem próximos o suficiente, você vai ter algo como isso. E até aí, isso é uma maneira muito eficiente de a gente demonstrar se alguma entidade era formada de ondas ou de partículas. Quando você pega, por exemplo, lá no século XIX e olha raio-x, fala, olha, eu tenho raio-x. O que é esse raio-x? Você mede e diz, isso são ondas, porque você vê interferência. Aí você pega algo como elétrons e como a primeira coisa que eles fizeram ou com outras partículas, você via que isso era feito de partículas. Só que em certas condições, eles fizeram um experimento com elétrons e, curiosamente, o que eles viram é que elétrons também tinham esse perfil de interferência. Ao ver o perfil de interferência, eles só poderiam concluir do experimento que elétrons agiam como ondas, o que foi algo extremamente estranho, mas que, depois de muitas medidas e muitos preços, não se pôde concluir de outra forma. Mais curioso ainda, isso está descrito aqui nesse livro sobre a teoria da luz e da matéria, também escrito por Fórmula, como você vê, muito do que eu estou dizendo aqui, essas figuras são originárias do livro dele, se você pega e põe uma fonte de luz aqui e você consegue saber se o elétron passou pela fenda 1 ou pela fenda 2, você deixa de observar interferência. E isso é uma das coisas que talvez as pessoas confundem um pouco, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, dependendo de como é seu aparato de experimento ou qual é a quantidade de informação que você pode extrair do seu sistema, você pode ver o caráter ondulatório ou caráter de partícula do seu sistema. Quando você coloca essa fonte de luz aqui, você é capaz de, pela interação de fóton, ou seja, da luz, com esses elétrons, saber se aquele elétron passou pela fenda 1 ou fenda 2. Ao ser capaz de extraver a informação do seu sistema, ele vai agir como partícula. Se você deixa no primeiro caso onde você não tem como saber de maneira alguma como ele é, se ele passou pela primeira ou pela segunda fenda, aí você vai ver o aspecto. Isso é uma das estranhezas da informação quântica, uma das estranhezas desse experimento chamado experimento de fenda dupla. de fato, Feynman, ele escreve isso também, ele diz que o experimento de fenda dupla é um fenômeno que é impossível, absolutamente impossível de explicar de qualquer maneira clássica, com partículas, elétrons, não tem sentido algum e que ele é, de fato, o coração da mecânica quântica e que é esse experimento que, na realidade, tem todo o mistério da mecânica quântica como a gente conhece. Então, ele considerava isso uma das demonstrações mais poderosas da informação quântica. Um adendo histórico curioso é, devido aos experimentos de difração, ou seja, mostrar que o elétron era uma onda, o Davidson e o GP Thompson ganharam o prêmio Nobel no ano de 1937, essencialmente pela descoberta do elétron como onda. O curioso é que, no ano de 1916, JP Thompson, pai do GP Thompson, ele ganhou um prêmio Nobel essencialmente por descobrir a natureza de partícula do elétron. Ou seja, vocês veem que, mesmo na física, filhos tendem a se rebelar contra os pais, tendem sempre a dar informação dizendo que contrariando os pais. Então, essa é uma anedota da física. E, para falar um pouquinho sobre essa dualidade entre uma partícula, um conceito bem interessante é, todos os fenômenos naturais possuem tantos aspectos corpusculares quanto ondulatórios. só que eles nunca demonstram ambos simultaneamente. Então, existe um princípio muito importante da mecânica quântica que é o chamado princípio da complementaridade. Ele diz, essencialmente, que se eu observar o aspecto de onda de um sistema quântico, eu não sou capaz de observar de partícula ou vice-versa. Uma analogia que a gente pode fazer, uma brincadeira com isso, mas também é uma frase vinda de Bohr, verdade e clareza são complementares. O que ele quer dizer com isso? Bom, se eu tentar aqui ser o mais verdadeiro possível e entregar para vocês toda a informação que eu tenho de mecânica quântica, toda a informação que eu tenho sobre um tema, eu vou dar tantas informações para vocês simultaneamente que praticamente eu vou me tornar uma pessoa confusa e provavelmente pouco claro. Porque eu vou dar coisas demais para vocês. Em compensação, se eu quiser ser claro, eu, como eu estou tentando fazer nessa palestra, eu vou selecionar muito bem as informações que eu te dou. Eu vou dizer apenas parte da verdade para garantir que eu vou ser claro. Então, vocês veem que quanto mais claro eu for, essencialmente, menos verdadeiro eu consigo ser. Quanto mais verdadeiro eu tentar ser, menos claro eu consigo ser mais. Então, você vê que você já tem uma boa desculpa para usar no dia a dia. Você tem que perguntar algo, você fala, espera, você quer que eu seja claro ou verdadeiro? Os dois não dá. Tá ok? Vamos falar com essas três propriedades. Eu espero poder construir tudo o que a gente precisou para a gente falar agora sobre essas máquinas especiais chamadas computadores quânticos. Ou pelo menos o estado da arte que nós temos deles hoje em dia. Não há um computador quântico que você pode levar no seu bolso ou como, por exemplo, no seu celular. Mas nós temos feito avanços muito interessantes. Uma das primeiras plataformas ou algumas delas para computadores quânticos são sistemas como esse, que são a margem de íons. Então aqui eu tenho basicamente um sistema em que eu coloco campos elétricos e eu tenho partículas carregadas que ficam aprisionadas nele. E eu posso interagir entre essas partículas e mudar os estados delas de forma a fazer aqueles sistemas como aquela figura que tinha a hora o homem com o saxofone e a hora a mulher. E fazendo o processamento dessas informações você é capaz de extrair algo interessante. Aqui você tem uma imagem que literalmente é uma tomografia mostrando a densidade e a probabilidade de encontrar o íon aqui. E como é que funciona? Por que a gente está tão interessado nesses computadores quânticos? Ou quando que começou a aumentar mais o interesse? Um dos principais motivos foi por causa de um, digamos assim, um algoritmo que pode dar origem a um software que seria extremamente interessante para a mecânica quântica. E esse talvez seja o algoritmo até hoje, apesar de ter outros algoritmos também pensados, mais importantes e que mostram que o computador quântico poderia ser uma ferramenta extremamente interessante que é o chamado algoritmo de Schorr. E o que ele faz? Ele fatora o nome dos primos. Fala, pô, mas isso é simples. Sim, é aquilo que você aprende na escola. Quais são os fatores primos do número 34? Dividir 34 por 2, dividir por 2, dividir por 3, dividir por 7, dividir por 7 e aí você vai saber quais são os fatores primos que o compõem. E vai primo a primo. É óbvio que se eu pego, por exemplo, o número 11, eu vou fazendo pelos fatores primos e vou perceber que eu só vou ser capaz de dividir quando eu chegar no próprio 11. Porque qualquer número primo só pode ser dividido por ele mesmo ou por um. O curioso é que eu tenho números primos muito grandes. De fato, estou aqui na lousa, aqui no nosso slide, eu tenho o último número primo descoberto, foi em dezembro do ano passado, e ele é composto por 23.249.425 dígitos. E ele é basicamente esse número 2 elevado a 77232917-1. Então, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. E qualquer computador, se tentar descobrir quais são os fatores primos, ele não tem escolha, ele tem que dividir por 1, por 2, por 3, por 5, por 7. E por isso, quanto maior o número de dígitos que eu tenha, ou de bits que eu posso descrever meu número, maior é o tempo que eu gasto para fazer. Porque meu computador precisa fazer a conta por 2, por 3, por 5. Tanto que isso é uma das coisas que a gente usa para boa parte da nossa criptografia. Por quê? Se eu pego e te dou um número, por exemplo, eu tenho um primo, eu te dou um outro número primo, a gente faz o produto desses dois primos. Fazer a divisão por esse primo, eu falo assim, aqui está o meu produto. Aí você divide pelo seu primo e manda para mim. Aí eu falo, opa, esse é meu primo mesmo, pode pagar o dinheiro para ele. Ou eu olho e falo, não, não é o primo que eu disse que eu tinha. Então, você não pode pagar. E como é que eu descubro os dois primos? O jeito seria o quê? Pegar esse número grande e dividir, até achar os fatores primos dele. Só que o tempo que eu levo para fazer isso com o computador clássico é muito longo. Mesmo um número que tem um comprimento de 512 bits, eu levaria quatro dias num computador clássico. Então, se eu pego a sua senha e falo, espera lá, depois de quatro dias eu ia saber quais são os dois números que eu ponho ele. Só que na hora de eu informar, veja, é um problema que é difícil de descobrir os fatores primos, mas é muito rápido de eu checar. Dado os números, se você me dá os dois primos, eu passo a fazer um produto. certo? Então, boa parte dos sistemas de segurança que a gente usa atualmente e protocolos de criptografia são baseados na nossa incompetência de fazer a fatoração por números primos. Qual é o problema? O problema é que a máquina quântica, usando essas propriedades especiais, o algoritmo de Schorr, de fazer esse paralelismo, em vez de eu fazer uma conta ou outra, e eu fazer diversas contas simultaneamente, e depois fazer uma leitura esperta no final de como pegar os fatores, eu posso fazer a mesma conta que no computador clássico duraria quatro dias em 34 segundos. Quando isso foi mostrado, a primeira coisa que as pessoas falaram é, espera lá, nós não estamos mais seguros se alguém tiver um computador quântico. E aí começou as pesquisas cada vez mais na área. Hoje em dia, as pessoas têm discutido muito sobre machine learning em computadores quânticos. E também tem algumas vantagens. Não é todo e qualquer processamento, matemático, qualquer problema que a quântica realmente dá uma melhoria. Mas existem alguns problemas muito importantes, muito interessantes para a área de computação em que um computador quântico poderia resolvê-los de maneira muito mais eficiente. Existe uma discussão toda se existe algum problema que, por exemplo, um computador quântico é capaz de fazer e um clássico não seria. Veja, o que eu estou dizendo aqui é que o computador quântico seria mais rápido, porque ele consegue fazer o que a gente chama de que a complexidade do problema cresce de maneira polinomial, que é o termo matemático, enquanto que no clássico eu vou ter exponencial. Então é simplesmente velocidade que eu ganho. Contudo, há pesquisas tentando ver se haveria algum problema que só a quântica seria capaz de resolver. Um problema importante que também de velocidade é se eu quiser desenvolver um algoritmo para descrever um sistema quântico, por exemplo, uma biomolécula ou um fármaco, por ser um sistema quântico de fato, o computador mais eficiente para fazer o cálculo dele seria um computador igualmente quântico. E essa era a ideia original do Pharma. Por isso que quando se começou a discutir muito sobre a informação quântica, a gente considerava que esse computador quântico, essa máquina que poderia ser construída, ia ser o nosso santo grau. É aquilo que todo mundo que trabalhava na área de informação quântica queria achar. Hoje em dia a gente não considera isso tão importante. tem outras coisas que surgiram além do computador em si, que é uma parte mais final da nossa conversa aqui. Mas só para resumir um pouquinho sobre o que seria esse computador. Então, essa máquina especial seria uma espécie de oráculo que a gente jogaria um programa para ele e daria as respostas. Não é fácil, não é tão simples construir um bom algoritmo quântico. Porque lembre-se, mesmo que você possa fazer várias contas simultaneamente, usar essa paralelismo por causa que o seu estado pode ter várias informações simultâneas, na hora de você fazer a leitura do sistema, a resposta final tem que ser clássica. Só uma resposta pode ser extraída. Logo, você tem que, de alguma forma, fazer com que o seu problema dá a resposta da melhor forma possível. É como aqueles jogos em que você tem que fazer a pergunta certa para ele te responder direito. Senão você perde boa parte do que você processou. isso, inclusive, é uma parte que boa parte do pessoal que faz informação quântica hoje trabalha. Construir algoritmos eficientes para computadores quânticos. Mais curioso, algoritmos eficientes para computadores que não existem ainda. Inclusive, há empresas, há empreendedores trabalhando em sistemas e linguagens computacionais para se trabalhar no computador quântico. Se for uma máquina viável, e existiu por aí. aqui voltando a falar do Feynman, ele, como ele disse antes, todo e qualquer fenômeno da natureza pode ser entendido como uma simulação de um computador quântico. Tudo que a gente imagina, pensa, qualquer fenômeno físico que você possa imaginar, ele vai ter uma entrada. Tem as suas variáveis iniciais, condições de seu problema, algo vai acontecer durante o problema e vai ter uma resposta final do que aconteceu com o seu sistema. Então, todo e qualquer processo, qualquer fenômeno físico pode ser entendido como um processo computacional, só que extremamente complexo. Até mesmo uma queda de uma pedra, você pode entender como um problema computacional que poderia ser resolvido. De fato, há até discussões sobre isso, um computador quântico que fosse capaz de acumular a natureza estaria fazendo a própria natureza. E para que serve ou quais são as aplicações? Entre as diversas que a gente pode falar, fatorização de números primos, que eu já tinha falado para vocês, busque em banco de dados, também é mais rápida, a gente faz com mais eficiência, então procurar uma informação dentro de um banco de dados, como olhar caixinhas, o computador quântico consegue olhar várias caixas simultaneamente. E aí ele se torna mais eficiente. Há processamento paralelo, que é exatamente isso dos atos dos estados, e há óbvios, simulação de sistemas que são genuinamente quânticos, porque aí a gente pode imputir todas as informações quânticas que o sistema tem. essa área é tão interessante que várias empresas como por exemplo a IBM colocaram divisões inteiras trabalhando nisso. Então eles colocam inclusive um aspecto, isso aqui você encontra no site da IBM, onde eles escrevem como a computação foi se desenvolvendo ao longo, e para eles, eles diziam, olha, a gente deve ter um computador totalmente funcional e quântico lá para 2025. É quando eles apostam. mas o mais curioso, e isso talvez seja uma coisa que a gente tem colocado hoje em dia, já existem diversas empresas que estão trabalhando com sistemas que são, se não genuinamente, a caminho de. A primeira empresa que vendeu a ideia de um sistema quântico foi a D-Wave há alguns anos. Hoje em dia eles não chamam mais isso de computador quântico, eles chamam de Anilin, que basicamente seria um computador que é uma coisa curiosa. Imagina que você tem um sistema como uma forma de gelo onde você põe todas as suas informações lá dentro, coloca na geladeira e espera ela esfriar. Quando ela chega a uma temperatura baixa, o que sobrou lá e você olha é a sua informação. É a resposta do problema que você quer. Então você coloca, constrói o sistema, espera esfriar. É claro que, de novo, estou usando a ideia, estou tentando ser bem claro, logo estou sendo quase nada verdadeiro. Está ok? Mas de fato o que a gente faz é baixar esse nosso sistema porque a gente chama de estado fundamental, de mais baixa energia e quando ele chega nisso, se eu escrevo o algoritmo corretamente, ele chega na resposta. Funciona para alguns problemas só, mas o pessoal tem vendido. A Google e a NASA compraram máquinas deles até começarem a construir as suas próprias máquinas. A IBM está com o seu computador, de fato, se você entrar na site da IBM, existe um sistema de 5 qubits que você pode programar. Você pode se inscrever e você pode fazer a programação no computador deles. Eles têm lá no laboratório um computador que recebe programas de usuários. Esses usuários programam, fazem sua programação, retiram a resposta. Inclusive, tem vários artigos científicos que são essas máquinas atuais. Eles estão com de 5, eles estão com de 15 qubits quase pronto que devem estar logo, logo no site. Isso para o usuário comum usar e experimentar. Por quê? Qual é o grande problema de um computador quântico? Como é que eu sei se ele é quântico mesmo? Em geral, para você saber se um computador quântico é quântico, você tem que simular ele. Onde? Num computador quântico. Mas se ele é o meu primeiro computador quântico, como eu posso provar que ele é quântico se eu não tenho nenhum computador quântico para mostrar que ele é quântico? Confuso, né? O que a gente faz? Quando a gente constrói esse computador, a gente faz simulações clássicas, muito demoradas, muito complicadas, que precisam de muita capacidade de computador clássico para provar um pouquinho o que ele parece que é quântico de fato. Então, um dos nossos grandes problemas de computadores quânticos são realmente quânticos. Então, quando a IBM coloca para você disponível ou para todos os cientistas o computador deles para teste, não é só porque eles são caras legais e bonzinhos com a gente. É porque ele tem um grupo de pessoas enorme para tentar testar todas as possibilidades do sistema e verificar se ele de fato é quântico ou não. Então, é uma maneira inteligente de compartilhar. Porque você chega mais rápido na resposta final. A Google, e por isso que eu estou pondo esse númerozinho, ela acabou de, em março, anunciar esse, uma reunião de físicos, esse último chip deles. Esse chip deles tem 72 bits. 72 daquelas forminhas. E de alguma forma eles interagem entre si e você pode fazer a computação. Você vê que o formato dele parece até um chipzinho de processador como a gente vê nos nossos computadores do dia a dia. Mas aqui você tem sistemas supercondutores extremamente elaborados, extremamente difíceis de construir. E 72 é um número que é o nosso recorde atual. E mesmo assim, ele não funciona tão bem assim. Ele tem muitos erros. Cada formadeira que ele faz computacional, ele junta erros, porque às vezes o sistema deixa de ser quântico no meio do processo. Porque você faz uma medida inesperada. Então você tem lá, você tem que trabalhar durante com as duas imagens simultâneas. Lembra? A mulher e o saxofonista. Só que de repente aparece o saxofonista antes da hora. E você perde o seu processamento. De novo, forma de linguagem para não precisar falar matemática. A gente inventa jeitos de resolver isso, sim. Existem algoritmos de correção de erro. Só que aí a gente precisa de 5, 10 vezes mais bits para construir a função quântica. Dessa forma, ela ainda está longe de construir uma máquina como o celular que você carrega no seu bolso, como o computador de mesa que você tem hoje. A gente está caminhando para isso. Há 2 anos, há 5 anos atrás, se eu fosse fazer essa mesma palestra e eu mostrar um monte de laboratórios de físico e falar para vocês, essas são as plataformas quânticas, laboratórios inteiros onde físicos usam 3, 4 bits. Hoje em dia, eu dou a palestra e eu mostro empresas trabalhando com isso, empreendedores, jovens físicos que estão saindo, em vez de ele tentar arranjar um emprego acadêmico, ele está realmente afundando a sua empresa. Por exemplo, essa última é o Xanadu. Eu descobri isso aqui faz uma semana preparando um seminário. Xanadu é uma empresa canadense de jovens postdocs, jovens doutores, recém-informados que estão fazendo um tipo de bit que é luz. Lembra aqueles interferômetros, essas fendas duplas, onde você passa a luz, hora é onda, hora é partícula? Basicamente, isso aqui é um combinado dessas coisas, agindo como computador. é um chip. Eles estão desenvolvendo o chip com toda a parte de informação e também o software que é capaz de rodar nessa máquina. É uma empresa nova. Inclusive, um colega meu, um jovem estudante de mestrado que estava lá quando eu estava fazendo postdoc, é um dos físicos que está trabalhando nessa empresa. E lá ele tem espaço, por exemplo, coisas curiosas como engenheiros quânticos e programadores quânticos. Carreiras novas, futuras, porque a mecânica chegou a um ponto que ela não é mais algo inusitado, mas é algo que você necessita de pessoas que desenvolvam equipamentos reais do dia a dia. Já existem sistemas comerciais, por exemplo, a criptografia quântica ou para gerar números aleatórios. Gerar um número realmente aleatório, um número que, ao acaso, é um problema extremamente difícil porque computadores, depois de uma sequência muito grande, acabam se repetindo. Com a mecânica quântica, você consegue fazer geradores aleatórios muito melhores. E há empresas que já vendem caixinhas dessas, que há bancos usando para gerar, por exemplo, sua sequência de números. Quando vai gerar uma senha qualquer, ou quando, por exemplo, você vai fazer a sua operação no banco e aparece o seu QR Code, aparece aquele número que você tem que digitar para dizer que é a sua operação mesmo, que é você, aquilo é um número aleatório que surge para a sua maior segurança. Só que ele não é tão aleatório assim, porque ele foi gerado por um computador clássico. Se alguém tiver um computador muito potente, ele pode descobrir qual deveria ser o seu número. e com essas máquinas você consegue fazer números melhor, digamos assim, ou mais aleatórios. Tudo isso tem surgido agora. Oportunidades, de fato. O que é curioso? Só que eu quero falar, ainda nessa minha palestra, de algumas outras coisas que não são o nosso computador quântico, não são essa área pura de informação quântica, mas são o efeito de ter pessoas formadas na área de informação quântica indo para outros campos, olhando outros problemas, gerando novas informações. Esse é um outro efeito de você formar pessoas com conhecimento em informação quântica. E do que eu vou falar? Vou falar, essencialmente, de, muito brevemente, informação quântica para cada termodinâmica. Sim, aquela que você estuda no colégio, sabe o problema? que é igual a MCΔT ou a máquina térmica, máquinas de Carnot, esse tipo de coisa? Quando você vai para sistemas muito pequenos, como o motor molecular ou algo do tipo, sistemas muito pequenos, eles não são regidos pela mecânica clássica, que é o que, por exemplo, foi desenvolvido por Carnot, mas eles são desenvolvidos pela mecânica quântica. As propriedades deles são outras. E a gente precisa estudar como é que funciona. Na verdade, são sistemas essencialmente fora de equilíbrio. Então, é um sistema um pouco mais elaborado. e nesse tipo de coisa, a gente tem contribuído repensando todas essas ideias de energia, trabalho e entropia. Então, essas entidades que antes são entidades clássicas muito bem determinadas no nosso mundo, no dia a dia, quando você vai para o mundo microscópico, não existe só uma forma de defini-las. Trabalho, por exemplo, é um tema, você dizer, o que é o trabalho do sistema quântico? Há pelo menos oito versões diferentes de como caracterizá-lo e como medí-lo. E os físicos estão em debate hoje em dia. É uma área bem profícua onde os físicos discutem, não, essa é a forma certa ou essa é a forma certa ou esse sistema é assim que se trabalha. É uma área que a gente está tentando construir essas novas máquinas e talvez, devido a esse braço aqui, essa correlação quântica, essa propriedade de você ter esses estados que carregam mais informação do que se fosse só o bit 0 ou 1, mas algo que é entre 0 e 1, você pode ter algumas vantagens nesses sistemas. E o que a gente está buscando é isso. Uma outra coisa curiosa ao você estudar termodinâmica é que essa variável chamada entropia, ela está fortemente ligada a uma coisa muito essencial nossa, a própria ideia de tempo. Então, quando você estuda termodinâmica, você também, essencialmente das teorias físicas, é na termodinâmica que aparece algo mais físico do que por que o tempo é o que ele é e por que ele segue por um caminho específico. Qual é o sentido do tempo? É o sentido onde a entropia aumenta. Só que físicos têm mostrado que em sistemas quânticos, se você constrói adequadamente aquelas correlações, você pode fazer o sistema quântico seguir o caminho oposto do que você esperaria. Ou seja, no sistema quântico você pode construir algo que é análogo ao que seria voltar no tempo. Isso é extremamente recente. Há sérias críticas, há discussões muito profundas o quanto que isso pode ser tomado como a ideia do tempo, esse que você experimenta no seu dia a dia e essa ideia desses sistemas físicos que você está olhando aqui. Eles não são uma medida de tempo no sentido segundos passando, mas é tempo no sentido de uma evolução dinâmica do meu sistema e eu esperar que ele faça um certo processo e eu olhar que se eu manipulo essas correlações ele vai fazer um processo oposto. De qualquer modo, isso nos dá informações sobre qual é essa estrutura exatamente e como a quântica pode contribuir para isso. Essa é só uma das coisas. Eu quis citar isso aqui porque, por exemplo, esse artigo aqui é sobre o trabalho de alguns físicos da Universidade do Trabalho, a FBC. Então tem o físico Roberto Serra, mais alunos dele, colaboradores, a gente tem trabalhado em algumas coisas e ele discute sobre isso. A primeira ideia de entropia como seta do tempo foi dada por Arniton. Aqui é a citação original dele que eu acho interessante e esse livro é perto ao público. Se você entende um pouco de inglês você pode ler aqui a primeira vez, a primeira frase em que um físico associa entropia a tempo. E essa ideia é fundamental na física, é uma das coisas que as pessoas aceitam como uma verdade e raramente vão questionar isso. Mas na mecânica quântica a gente coloca algumas questões de como que ele define isso adequadamente. Então, independente do quanto que isso seja digamos correto, essa é uma discussão importante a ser feita. A própria fundamentação dos fundamentos do que a gente chama de física. Uma outra coisa que eu vou falar aqui é como a informação quântica pode ser aplicada à vida. E aqui eu vou citar uma obra que não tem a ver com o físico quântico. Foi escrita pelo Schrodinger, que é um dos grandes prestatores da mecânica quântica. Esse livro que ele chama O que é vida. Então, em 1943 Schrodinger resolve escrever um livro usando o conhecimento que ele tinha de física tentando descrever sistemas biológicos. Eu vou dizer para vocês que esse é um dos livros que eu considero mais inspiradores que eu acho que qualquer forma é a lei. Porque é uma obra interessante. Eu gosto muito da maneira como ele aborda que eu acho que é como os físicos deveriam abordar a ciência em geral. Ele diz olha, é óbvio a incapacidade da física e química atuais para lidar com esses assuntos. Não é de forma alguma a razão para se duvidar de que eles possam ser abordados por essas ciências. Ou seja, não é porque a física, a química talvez não tenham todas as ferramentas atuais para lidar que eu vou deixar de encarar o desafio de descrever da melhor maneira que eu posso o que eu tenho em mãos. E nisso ele tenta descrever, por exemplo, ele é o primeiro a falar sobre certos tipos de cristais a periódicos que deveriam carregar as informações hereditárias das pessoas. Muito antes de surgir a ideia de DNA, ele já citava uma coisa que ele imaginava ser um cristal. De fato, eu vou dizer para vocês, boa parte das ideias que Schrodinger diz no livro dele são contestadas depois. Biólogos depois mostram que não era bem isso, ele não estava correto. Mas isso não importa, porque quando ele escreveu esse livro, ele criou uma legião de pessoas interessadas em física e em biologia que estudaram os problemas e encontraram as respostas corretas. Então você pode dizer que ele, como inspiração, fez muito mais pela biologia do que ter a resposta certa. Às vezes, fazer a pergunta é mais importante do que encontrar a resposta. E ele se deu o trabalho de fazer a pergunta. O que a gente pode dizer sobre a vida do ponto de vista da mecânica quântica? A gente tem tentado abordar essas informações agora, com informação quântica. Há pouco tempo saiu um artigo, isso em 2000, chamado Alvorecer da Biologia Quântica. Tem pessoas que podem ser contra isso. É, de fato, uma área que está extremamente em questionamento. Existe uma coisa chamada Biologia Quântica, mas o que eles dizem é que talvez a chave para todos os nossos problemas de construir um bom computador quântico ou mesmo fazer células solares eficientes depende mais do que a natureza já faz do que e o que a gente pode fazer no laboratório. Isso é uma afirmação extremamente forte. Será que a natureza de algum modo quando trabalha os seus sistemas biológicos ela usa de maneira efetiva e forma física quântica? Veja bem, que todo e qualquer sistema é quântico, isso obviamente é, porque átomos e moléculas são quânticos. se todo mundo é feito de átomos e moléculas lá no fundo tudo é quântico. Só que as propriedades que você vê no dia a dia de sistemas grandes são propriedades de sistemas clássicos. A pergunta é você é capaz de no sistema biológico ver propriedades intrinsecamente quânticas, genuinamente quânticas aquele estado em que eu tenho a mulher e o saxofonista simultaneamente numa célula, num sistema biológico? Seria possível ver isso? Essa que é a pergunta. E a gente tem dois casos que as pessoas têm estudado e alguns afirmam que sim. Um é como pássaros seguiam no campo magnético e outro é como plantas fazem sua fotossíntese. Isso aqui é uma revista, uma capa de revista de 2014, isso aqui saiu em abril desse ano. Essa é uma física que trata vários problemas e aí tem um contexto não só da mecânica quântica, mas como que a física pode ser aplicada ao estudo da ciência das plantas? Então tem várias coisas interessantes que você pode ver e uma delas é será que tem alguma parte do processo de fotossíntese que seria genuinamente quântico? E eu vou tentar abordar isso agora nos meus últimos minutos dessa nossa conversa. Primeiro falar rapidamente do que seria a bússola dos pássaros. Então como você sabe pássaros são aves migratórias e elas conseguem ir de grandes distâncias de um lado para o outro do planeta sem se perderem por aí. De alguma forma elas são capazes de se guiar, elas têm de alguma forma um GPS próprio. E como isso já é conhecido, sabem que ela consegue de forma identificar a direção pelo campo magnético terrestre. Então ela consegue descobrir essas aves, elas sabem qual é a direção certa. Isso ninguém tem questionamento, você faz medidas. Mais que isso, se você tem árvores dessas aves e você coloca um campo magnético em uma fonte externa, você desorienta elas completamente. Então a gente sabe que o campo magnético é observado por elas. só que elas têm uma informação sobre direção extremamente precisa. E ninguém sabe muito bem como é que isso é obtido. Uma teoria que surgiu e ainda está em testes, então há quem afirma que isso é verdade, há quem afirma que isso é bobagem. Veja, a física não é algo tão bem comportado, amarradinho, que todo mundo fala é assim que acontece, mas é algo que ideias são debatidas e no final a gente chega em alguma conclusão, quase sempre, a ideia é o seguinte, o que aconteceria aqui? Existe um certo tipo de molécula no olho da ave que quando a luz passa para o olho dessa ave, essa molécula ela é quebrada em radicais. Só que esses radicais eles não são completamente quebrados, cada um vai para um lado, mas eles pegam essa informação de emaranhamento, lembra? Gato, veneno e átomo que você tinha amarrado e de alguma forma eles tinham informação? Esse sistema muito delicado, muito sensível, emaranhado, ele é extremamente sensível ao campo magnético. Se o campo magnético muda, a quantidade ou esse emaranhamento também é modificado. E há aqueles que acreditam que essa modificação é o que dá informação para a ave do campo magnético. De algum modo, essas moléculas existentes nos olhos da ave dariam algo como uma visão do campo magnético. Até aí são biólogos que têm tentado construir tentando imaginar como que na retina do pássaro existindo essa molécula, ela construiria uma maneira do pássaro ver o que ele está olhando e de alguma forma ele ver campo magnético. E aí eles dizem que para isso acontecer depende da relação de maneira muito especial de estados que naqueles são de singletos, de terpletos, que são estados que seriam aquele estado emaranhado que eu falei agora há pouco. O processo é extremamente complicado, é muito difícil de você simular no computador, porque essas moléculas são moléculas extremamente complexas, então você construir realmente elas é muito difícil, você é obrigado a simplificar e quando você simplifica boa parte das informações do emaneamento se perdem. E aí tem pessoas que contestam, tem pessoas que dizem olha, eu acho que isso é uma boa teoria e outros falam não, isso é bobagem, não deve ser assim que funciona. Esse não seria o único mecanismo que algumas aves possuem, que eles têm certas moléculas no bico que são moléculas magnéticas de fato, como bússola, uma agulha e elas se alinham no campo. Isso também é conhecido, mas fizeram alguns experimentos em que mesmo, entre aspas, desligando essas moléculas, a ave ainda teria informação sobre a alimentação no campo magnético. E isso é uma questão em aberto. Na verdade, agora deu até uma esfriada nesses últimos quatro anos, você vê, estou falando de física, uma ciência que está aí há 200, 400 anos, estou falando de um campo que está aberto há quatro anos, dez anos no máximo. Então você vê que voltam, a gente ainda está construindo esse conhecimento, mas eles só surgiram porque pessoas da área de informação quântica começaram a tentar olhar para esses problemas que não tem nada a ver com computadores quânticos. Esse seria o último problema que eu quero tratar hoje com vocês. Contudo, como eu disse, saí em abril desse ano, mês passado, essa revista falando, fazendo um compêndio mais geral e dando algumas informações extras sobre o que? Fotossíntese. Todo mundo lá no colégio, pelo menos a gente sabe muito básico o que é fotossíntese. Na verdade, fotossíntese é um processo extremamente complexo, extremamente difícil de explicar. A gente pode dizer essencialmente o que acontece, a gente absorve luz, há uma série de reações químicas extremamente elaboradas e essa energia obtida a partir da luz pode ser armazenada nas células dessa planta e de alguma forma usado. Bom, não preciso dizer que o fotossíntese é essencial para a vida, para a gente de uma maneira fundamental, é uma palavra fraca para dizer como fotossíntese é importante e além disso ela também é uma fonte de inspiração porque a gente gostaria muito de usar a energia solar como a planta faz e as nossas células atuais, comerciais que a gente usa são pouquíssimo eficientes. Plantas são altamente eficientes. Então, uma grande pergunta que os cientistas fazem é como as plantas fazem isso, como que a natureza achou esse mecanismo eficiente e uma das argumentações é que dentro desses sistemas muito complexos, extremamente difíceis de, de novo, você programar mas que a natureza fez de algum modo ocorrem esses processos de maneira extremamente eficiente para captar energia. Qual que seria a ideia? Imagina que eu tenho um grupo de pessoas que vai tentar caminhar nesse nosso campo aqui. Imagina que quando a planta chega a energia essas fotos vão de alguma forma se mover antes de se acreditar então um elétron ia para lá ia para cá ia para lá para cá e no final em algum momento ele chegava no receptor que ele tem que chegar. As pessoas consideram hoje que de algum modo esses sistemas quânticos fazem algo como isso. Lembra a interferência? Quando você pega uma onda e aí você vai ter certos caminhos em que você vai ter o aumento porque eles vão ter interferência construtiva e certos caminhos que vão ter uma diminuição vão ter aquela faixa escura porque vão ter uma interferência destrutiva o que os físicos têm argumentado é que talvez nesse processo de transporte você tenha coisas similares a isso. De alguma forma algumas rotas por onde a energia vai por onde esses elétrons são transmitidos seriam reforçadas por efeitos quânticos enquanto que outras rotas seriam canceladas. O próprio computado quântico ele funciona em geral assim o que você faz? É como se fosse um efeito de interferência onde as respostas certas são valorizadas e as respostas erradas são jogadas para baixo por interferência construtiva. E aí as pessoas consideram que talvez nos sistemas biológicos seria equivalente a você construir esses caminhos onde você indica por onde que deveria ocorrer a transmissão da energia. Isso seria mais eficiente. De novo isso é algo que tem discussão porque tem uma disputa de ideias. Por exemplo o Angel ele fala que essa noção da informação quântica e a coerência e aqui está a palavra-chave essa coerência que é essa coisa de você colocar esses sistemas em fases podendo interferir seria o que permitiria ter esse efeito de informação quântica e desse aumento da eficiência dos sistemas fotossintéticos. E há alguns experimentos medidas usando espectroscopia ultra rápida que podem ser usados para tentar confirmar isso. Contudo há também cientistas da mesma área dizendo que não isso é bobagem isso é uma interpretação errônea que na verdade à medida que eles veem a assinatura que eles alegam que é devido a essa interferência quântica nada mais é do que um batimento devido a um efeito chamado espectroscopia rama mas basicamente é um efeito totalmente clássico e que não deve ser considerado quântico. As duas vertentes você todo mês olha nas revistas científicas vê alguns artigos sendo publicados a favor da teoria de cima alguns artigos publicados a favor da teoria de baixo. Há grupos de pessoas se polarizando em cada uma dessas ideias e a gente não tem muito claro as nossas medidas são medidas ultra rápidas você precisa de sistemas com tempos tão curtos quanto feito o segundo imagina algo como 1 sobre 10 elevado a 15 de um segundo é nesse tempo que ocorrem essas reações e são medidas muito delicadas de serem feitas e que a resposta que você obtém no final não é a medida do fenômeno quântico de fato mas uma resposta indireta disso que pode ser entendido como esse efeito quântico ou pode ser entendido como simplesmente uma relação clássica isso ainda está em aberto ainda ninguém descobriu uma outra forma de fazer a medida que possa comprovar genuinamente que isso é quântico mas a discussão sobre isso é importante no campo de qualquer modo e por que que em geral os cientistas acham que ter fenômenos de fato quânticos em sistemas biológicos é algo tão difícil ou as pessoas tendem a não acreditar a maioria dos físicos que você vai perguntar vão dizer que não não deve ter efeitos quânticos genuínos em sistemas biológicos por que? tipicamente um sistema quântico para você fazer um computador quântico para fazer uma medida quântica genuína você precisa de um sistema ultralimpo aqui por exemplo você tem uma foto está vendo esse pontinho aqui no centro isso é um único átomo na verdade um íon essa foto ganhou um prêmio esse ano de uma foto da física se não me engano no final do ano passado em que você tem aqui uma armadilha de íons onde foi aprisionado um único íon tá esse é um sistema de ultra vácuo é um sistema ultra frio é um sistema ultralimpo ultra arrumado e aqui você tem um sistema biológico de muitas células para eu dar uma ideia para vocês como é que os físicos veem isso eu vou usar a analogia de quarto isso é um quarto para fazer experimentos quânticos isso é um sistema biológico e aí você se pergunta será que eu consigo o tipo de ordem que eu preciso para observar um fenômeno quântico num lugar como esse e a verdade é a maioria dos físicos vão dizer para você não não dá por quê? porque sistemas biológicos são quentes úmidos e ruidosos tudo o que um sistema quântico que a gente sabe fazer no nosso dia a dia para conseguir não é então você vê como por um lado é muito difícil acreditar que fenômenos quânticos existam mas por outro a gente olha e fala mas se isso pudesse ser verdade que fantástico que seria que problema bonito que seria e aí você tem físicos dos dois lados tá então uma coisa que é muito interessante eu acho que essa é uma das mensagens que eu quero deixar para vocês essa é uma mensagem aberta talvez se me convidarem ano que vem ou no próximo eu vou dar outra mensagem para vocês porque a gente não sabe qual que é a resposta e essa é a beleza de estudar física porque as respostas estão sendo buscadas tudo que a gente tem certeza é a pergunta que a gente fica capaz de fazer a resposta a gente começa a responder mas a gente sempre aguarda que os outros nos ajudem nisso e a gente sabe é que a fotossíntese é um sistema que ela consegue capturar a luz e ser extremamente eficiente e aí a pergunta é será que a mecânica será que a gente está explorando a natureza conseguiu evoluir e de alguma forma essa perda de coerência ser usada de forma que a gente consiga fazer um sistema melhor do que por exemplo a gente consegue fazer no sistema no laboratório da física e se a gente se a natureza conseguiu fazer como é que ela faz porque a gente gostaria de reproduzir e aí vem um pouco uma posição que eu tenho se eu me perguntar você acha que é ou não é eu acho que eu tenho que medir isso para saber se é ou não é essa é uma posição como física experimental a posição mais segura vamos ver no que vai mas a pesquisadora Elizabeth Romero ela coloca o argumento de uma maneira bem interessante que argumentar se o transporte de energia é verdadeiramente um efeito quântico ou não não é produtivo isso não é tão relevante nesse momento é claro que a gente quer achar as respostas mas o mais importante de tudo é entender como que plantas e outros organismos conseguem fazer essa transferência de energia de maneira tão rápida e tão eficiente isso é uma coisa importante porque se a gente for capaz de responder isso a gente pode projetar sistemas como células solares muito mais eficientes para produzir eletricidade ou mesmo uma ideia mais interessante utilizar diretamente energia solar sem precisar passar pelo paradigma da eletricidade o que seria algo mais interessante ainda tá com isso eu acho que a mensagem que eu quero dar nessa conversa que a gente fez hoje à noite é que a informação quântica o campo como ele tem se transformado e o campo como ele está hoje em 2018 ele vai muito além desse desejo de construir um computador quântico as aplicações são muito maiores que isso e quando a gente pensa física quântica a ideia que a gente tem em geral é que ela está aqui para de alguma forma se manifestar como a tecnologia então quando a gente fala de quântica a gente fala olha a quântica vai nos levar cada vez mais à frente num futuro mais tecnológico com equipamentos cada vez melhores mais eficientes mas tem um outro lado que se de fato essa ideia de que a quântica está conectada à biologia isso levar para outra coisa que é o que? é que a gente pode estar olhando que ela vai nos levar para uma compreensão ainda mais profunda de fenômenos muito mais básicos como a fotossíntese como os sistemas que ocorrem nas células fenômenos tão profundamente básicos que eles podem estar ligados à própria manifestação da vida e pode levar a gente a um entendimento muito mais profundo não do nosso futuro tecnológico mas sim do nosso passado até mesmo como é o surgimento se a quântica tem ou não algo a ver como surgiu na primeira célula eu digo que talvez à medida que a gente chega cada vez mais perto do nosso destino cada vez mais perto desse nosso futuro à frente a gente é capaz de ter uma compreensão mais profunda do nosso passado da nossa origem e de alguma forma esse campo de informação quântica tem ajudado a gente investigar isso com isso eu quero agradecer vocês hoje e eu vou terminar com uma foto ao entardecer da UFBC que é onde eu trabalho então como a gente está aqui na física ao entardecer eu acho que nada é mais justo do que uma foto do entardecer então eu quero agradecer a vocês hoje e muito obrigado gente a gente está aberto a perguntas muito obrigado parabéns pela apresentação muito boa eu fiquei confuso sobre como você citou sobre como testar seu computador quântico é de fato quântico uma forma que você citou é ele simulando um sistema clássico mas de que forma esse sistema clássico é construído a partir de um sistema quântico porque de certa forma a gente acaba se questionando de como qual limite entre a barreira do clássico e o quântico e eu fiquei confuso sobre isso deixa eu dar algumas informações a primeira coisa a resposta mais sincera é a gente não sabe muito bem como testar completamente o computador quântico a gente precisa de uma máquina quântica para fazer isso o que as pessoas têm feito hoje em dia por exemplo quando eu pego e faço um processamento quântico num sistema simples de 5 bits eu tenho as equações que descreveram esse sistema eu tenho usando a linguagem matemática agora eu vou me dar a liberdade de nas perguntas de um pouquinho você tem uma equação como a equação horária do movimento de um carro você tem uma equação que é autoniano que descreve aquele sistema em si o que é eu coloco esse sistema num computador clássico e faço a computação dizendo bom se meu sistema quântico está funcional essa é a resposta que deve ter no final e eu calculo e vejo que dá só que qual é o problema às vezes num experimento que dura alguns segundos quanticamente na hora de eu colocar o meu computador para fazer a compra basicamente eu levo dias fazendo uma coisa que a gente chama por exemplo eu tenho que fazer o desenho de qual é o verdadeiro do estado quântico isso a gente tem um nome chamado tomografia quântica fazer os cálculos como a tomografia que você faz no computador quando você vai lá no médico e você faz uma tomografia basicamente ele faz uma imagem de você por dentro platia a platia você pode fazer a mesma coisa que o estado quântico e a mesma coisa você tem que fazer um cálculo matemático necessário a isso o computador quântico faria isso muito rápido o computador clássico demora muito tempo mas aí para sistemas pequenos 5 bits 10 bits e com bom cluster uma boa máquina e com digamos pessoas muito bem preparadas de programação você consegue fazer um tempo viável você consegue testar mas eu por exemplo já comecei com físico em laboratórios que eles falam você leva mais tempo para verificar se o que você obteve é a resposta que você deveria ter do que fazer o experimento de fato e de alguma maneira a gente tem que suplantar isso o que você sabe hoje em dia bom você sabe que alguns softwares são desenvolvidos para se transformar com sistemas quânticos e que eles tem que dar algumas respostas então na mesma forma quando você pega um programa de computador você tem algumas respostas que você espera você por exemplo faz o cálculo na mão e faz o cálculo do seu programa de computador e vê se ele está dando a resposta esperada é mais ou menos assim que você tem que testar mas isso é uma maneira que todos os sistemas quânticos forneceram de risco e à medida que a gente aumenta o tamanho dos sistemas fica mais difícil calcular então aí uma ideia como que a gente vai fazer isso de uma maneira melhor isso é uma dúvida muito grande que a gente tem mais perguntas? qual seria a diferença dessa paralisação quântica para a paralisação que você faz em um cluster por exemplo? como? a diferença desse cálculo paralelizado quântico que você está comentando e a paralisação que você faz em um cluster de computador clássico por exemplo qual seria a diferença? a grande diferença é que no computador básico você vai ter que usar os seus bits e eles vão ser sempre zeros ou uns no computador quântico você consegue se você escrever adequadamente o software você vai ter um estado que ele é 0 e 1 simultaneamente aí você vai usar o que? seria o equivalente ao seguinte em vez de você ter um único estado ou dois estados possíveis como eu mostrei naquela figura você tem uma esfera qualquer ponto daquela esfera é um possível dado seu então você tem infinitos pontos essencialmente que você pode usar para fazer o seu cálculo então você tem uma densidade grande que você pode usar só que cuidado aí que vem o grande problema da mecânica de transformação quântica processar você processa de maneira quântica então o estado vai evoluir então quando eu falo em processamento quântico eu inicio o meu estado inicial então eu ponho a superposição entre zeros e uns e começo isso e deixo o Hamiltoniano funcionar deixo funcionar a dinâmica do meu sistema isso se chama processamento no final eu tenho que fazer a leitura se eu não tiver um algoritmo muito inteligente que vai ser capaz de fazer a leitura adequada o que eu vou obter? eu vou obter só um pedaço da resposta porque na hora que existe uma propriedade na medida que é chamada colapso o que significa o seguinte eu tenho aquele 0 e 1 mas na hora que eu olho o sistema ou eu meço 0 ou 1 lembra a ideia do gato quando eu abro a caixa meu gato ou está vivo ou está morto eu não posso mais ver ele vivo e morto simultaneamente então eu perdi essa propriedade e aí que vem o grande dilema da computação quântica mas matematicamente fazer o algoritmo é essencialmente a mesma ideia contudo as pessoas têm desenvolvido agora novos softwares e novas linguagens de computador que tentam abarcar esse efeito a Microsoft mesmo acabou de sair a Microsoft com um novo um novo sistema de linguagem deles que segundo eles já é preparado para um sistema quântico quando ele vier então as pessoas estão pensando nisso e como porque de novo se o seu sistema físico que você usa é diferente a sua linguagem de programação também vai ter que ser adequada então você não tem nada boa noite parabéns pela palestra uma brincadeira que eu ia falar eu acho que você deve beber muito Kibir que lá na Alphabec fabrica eu queria entender um pouco entender um pouco melhor o que você falou que assim hoje em dia é feito nesses computadores quânticos de pouco Kibits é feito alguns programas só que a resposta tem que ser transformada em resposta clássica é por conta que não tem o software ou é por conta que realmente é uma uma coisa que a gente não consegue desenvolver realmente não consegue desenvolver para uma informação nós não consegue processar algo quântico mesmo fazer uma leitura então o problema é intrinsecamente a própria estrutura da teoria quântica veja o quântico esses propriedades ocorrem enquanto você está com o seu sistema fechado ali na hora que você tentar fazer a leitura seria o equivalente você pode ter um computador quântico que vai permanecer quântico o tempo todo desde uma tela nele onde você vai ver o resultado então enquanto você tentar ver o resultado do seu cálculo ele vai permanecer nesse estado na hora que você vai tentar fazer a leitura do seu resultado é o abrir a caixa a gente não tem escolha porque nós somos clássicos a gente quer trazer ele ao mundo clássico quânticamente falando o que você tem é que você vai ter um efeito que a gente chama de desconhecido que você vai ver é que o sistema quântico que está ali ele vai interagir com o resto do ambiente e as propriedades quânticas vão ser perdidas só que existem certos algoritmos como aí tem que ser um pouco mais cerca como o algoritmo de busca de Deutch em que você consegue usar o chamado paralelismo só que aí você escreve a resposta de tal modo que dependendo de quando você mede se vai dar 1 ou se vai dar 0 dependendo da probabilidade você faz várias medidas dependendo de quantas vezes deu 0 ou deu 1 você sabe qual que é a resposta certa então você acaba ganhando você escreve uma saída que disso você não foge mas você escreve o programa de tal modo que fazendo várias vezes a sua medida o seu processamento você pode chegar em construir uma estratégia você sabe qual que é a resposta que você ganha mais eficiência do que se você fizesse puramente clássico mas ele dá todas as propriedades ou seja probabilidades ele dá a resposta também que deu menos probabilidade dentro da quântica não não é isso talvez eu entendi muito claro o que ele vai te dar é o seguinte no final ele vai dar uma resposta por exemplo ele vai te dar uma resposta que vai ser 0 ou 1 só que você vai medir isso inúmeras vezes você vai ter tantos zeros tantos uns de alguma forma de como for ser escrito o seu algoritmo isso pode te ajudar a ter a resposta mais eficiente do seu problema só que você não pode fugir e aí é uma questão nossa você não pode fugir de que no final esse seu sistema quântico ele vai ter que colapsar e vai ir para o sistema clássico tanto que por exemplo nos problemas biológicos o que as pessoas dizem não é que a planta inteira funciona de forma quântica mas é que dentro de todo o processo de fotossíntese existem pequenos caminhos pequenos processos lá internos em que esses conseguem preservar a coerência quântica imagine que em vez de você fazer por exemplo aí isso é uma outra ideia em vez de você ter uma máquina como um computador que você programa ele e ele faz inúmeros qualquer tipo de processamento que você quer você pode ter pequenos processamentos sempre iguais que esse computador faz muito bem feito só que ele faz mais rápido do que se aquele processamento fosse feito de forma clássica e você coloca esses núcleozinhos dentro do seu sistema isso poderia ser uma maneira também de ganhar eficiência como um todo tá esse é um dos nossos dilemas veja as máquinas quânticas e softwares eles tem que ser construídos só que por por causa desse exatamente por causa desses problemas que tem de pena de coerência e tudo mais para um computador quântico funcionar de fato ele precisa de um algoritmo de erros muito eficiente cada vez que dá um erro você tem que ter um algoritmo que vai lá e fala é um erro deixa eu corrigir e isso torna ainda mais complexo o uso da máquina quântica porque você precisa de mais bits quânticos para fazer ele funcionar então esses são alguns dos problemas tanto que hoje em dia boa parte das pessoas que estão pensando em usar computadores quânticos estão pensando que o melhor seria pensar nele só para resolver problemas puramente quânticos quanto por exemplo como que seria uma molécula quântica por exemplo uma molécula de alguns átomos como é que você calcula isso a estabilidade de um fármaco ou algo do tipo se usar esse tipo de sistemas quânticos para simular esse tipo de coisa não para qualquer uso mas isso ainda é uma área extremamente aberta a gente a verdade é a gente pesquisa quando se começou como eu disse quando se começou na área de formação quântica a gente imaginava que existia essa ideia de que um dia a gente vai chegar em ter o computador quântico de fato funcional e tudo mais hoje em dia há diversas opiniões diferentes alguns acham que a gente vai ter o computador quântico outros pensam que na verdade o que a gente conseguiu até agora as informações que a gente obteve da área de formação quântica já são o resultado é mais ou menos como você imaginar que você está subindo o Everest o que é mais importante colocar a bandeira lá em cima ou o ato de você ter conseguido subir até o alto da montanha de modo o computador não é você conseguir colocar a bandeira lá em cima mas dar o tudo que a gente fez para chegar no topo ou pelo menos tentando chegar no topo isso já é várias vitórias intermediárias que a gente tem tido da área como por exemplo a formação de pessoas primeiro muito obrigado muito satisfeito eu queria te perguntar uma coisa eu sou absolutamente leigo matemática a mais simples equação matemática mas eu gosto muito de ler sobre quântica e informar eu tenho visto que alguns cientistas hoje por exemplo Lorenz Krauss que fala muito sobre o nada origem do universo partir do nada que no começo era o nada e alguns cientistas eu vi tem a ideia de que talvez a própria origem do universo poderia ser resultado de um estado quântico alguns afirmam que na própria origem da energia e da matéria isso já poderia ser manifestação de um estado quântico na origem própria do universo eu vi algumas ideias desse tipo lendo Krauss principalmente então dessa parte eu acho que talvez você esteja citando por exemplo como seria o Big Bang ou coisa do gênero eu vou confessar que eu conheço muito pouco da área essa discussão o que eu conheço é o que a gente tem visto em cosmologia atual e a cosmologia eu não entendo a falar muito de como a física quântica teria algum papel muito fundamental nessa parte então eu também diria que nessa parte específica de início do universo eu também sou leigo então o que eu sei sobre isso é muito pouco mas o que eu posso dizer é óbvio que a partir do momento que você começa a ter estruturas básicas como os átomos moléculas você começa a ter essas propriedades quânticas existindo o quanto que elas são fundamentais para a prova da cosmologia isso eu acho que é algo ainda no campo da pesquisa e como eu disse isso não é algo abarcado por exemplo pela minha área de pesquisa especificamente que é mais associada a essa área de informação quântica átomos moléculas eu essencialmente trabalho com a ática quântica então o que o meu trabalho busca é evidenciar propriedades quânticas da luz e utilizar essas propriedades para fazer dispositivos que de algum modo possam ser usados dentro dos sistemas quânticos para processamento transmissão e armazenamento de informação então eu realmente confesso que eu teria muito pouco a contribuir na resposta dessa questão você falou que tinha aquelas duas perspectivas que cada semana está saindo um artigo novo defendendo cada uma das posições então eu queria saber se você tiver que escolher qual era a sua posição mas primeiro eu queria dar minha perspectiva porque eu lembro há uns anos saiu aquele experimento não sei se você conhece tipo tem uma caixa com água e tem aquela gota a água vibrando e deixa a gota cair e ela vibra de um jeito que parece um fenômeno quântico não sei se você viu então eu me perguntava se não era mais ou menos nesse tipo de coisa que estava acontecendo dentro do processo da fotossíntese porque aí no momento que você falou aquela coisa do quarto bagunçado e quarto limpo eu fico com essa noção também que eu não pensando eu não acredito que possa acontecer um sistema quântico manter as propriedades quânticas num ambiente tão um tanto sei lá se você tiver que escolher qual você você acha que é o lado aqui então vamos em duas partes primeiro talvez seja interessante explicar um pouco porque que há duas visões tão diferentes porque afinal quando você pensa tem vários cientistas trabalhando nisso pessoas que são expertas nas suas áreas como que pessoas que fazem experimentos e tem equipamentos similares ou tem ideias similares podem chegar a conclusões tão distintas então vamos lá só para dar um pouquinho mais de informação nesse ponto uma é o que você olha você tem um negócio chamado espectroscopia ultra rápida basicamente você vai mandar um pulso de luz muito curto para o seu sistema e depois você vê como o seu sistema responde a esse pulso de luz e você capta essa informação aí você pega e compara a informação que você mandou esse pulso de luz inicial e o que você captou e quando você olha isso você vê um certo tipo de batimento dependendo de como você faz as suas contas você pode dizer olha esse batimento essa informação são máximos e mínimos que eu vejo são devido a coerência quântica você é capaz de medir isso aí a pessoa fala olha eu tenho um modelo meu modelo eu faço a conta e pela conta que eu faço isso aqui deve ser diferença o outro lado eles olham e essas moléculas são extremamente complexas são moléculas muito grandes esses sistemas e aí você pode olhar e obviamente essas moléculas vibram existe vibração que é a vibração que você usa por exemplo quando você vai esquentar a sua pipoca no microondas é a mesma ideia essa vibração ela pode te acoplar diferentes partes de moléculas e você vai ver um sinal que também é um batimento então a resposta que você tem lá é um sinalzinho os dois experimentais em cada um de seus laboratórios estão vendo sinais que tem mais ou menos a mesma estrutura só que dependendo do background deles ou melhor de como eles são formados como é que eles entendem o fenômeno se ele olha como um fenômeno olhando para os estados vibracionais ou se ele olha do ponto de vista da informação quântica ele faz leituras distintas então é um pouco para dar essa ideia que não é que as pessoas estão fazendo medidas erradas a discussão mesmo é qual que é a interpretação correta qual seria o ideal pegar a molécula escrever todas as equações associadas a ela e calcular direitinho e ver o que vai dar esse é um problema você pode perguntar para o Alexandre por exemplo ele trabalha muito com esse tipo de cálculo não é fácil as pessoas tem que simplificar o problema e quando você simplifica você perde parte da informação e você não sabe se quando você não vê o efeito você fala eu não estou vendo o efeito vamos jogar vamos perguntar para você você não está vendo porque ele não existe ou porque quando você simplificou você jogou ele fora então você vê que o dinheiro é um pouco mais complicado essa é a primeira parte segunda parte a minha opinião eu gosto muito de pensar que talvez existam mecanismos em que coerências quânticas podem ser mantidas por tempos um pouco mais longos eu gosto dessa ideia tanto que eu tenho agora na FBC a gente está tentando montar um projeto a gente está trabalhando uma linha a gente está tentando simular um pouco disso no laboratório a gente não vai trabalhar diretamente com essas células biomoléculas mas a gente vai trabalhar com sistemas muito mais controlados tentando fazer simulações de sistemas mais explicados para entender melhor como que a coerência quântica poderia ser mantida porque de qualquer modo veja porque que é interessante pensar em não se tem no sistema biológico mas pensar que ela pode ser mantida a própria uso do computador quântico para você fazer um processo quântico essa coerência tem que ser mantida se você perder a coerência você é o tempo que dura a sua programação então de certo modo ir em busca de mais informações para tentar melhorar esses sistemas é o caminho talvez mesmo que o sistema biológico ele não tenha a resposta certa a gente sabe de uma coisa de alguma forma na fotossíntese o processo funciona melhor isso é fato ele funciona melhor do que se fosse puramente aleatório se simplesmente o elétron estivesse lá indo para qualquer direção que ele quisesse então tem algum mecanismo importante ali mesmo que não seja esse fenômeno quântico que eu confesso com você é difícil de acreditar eu mesmo para ser sincero eu prefiro não ter opinião nem de um nem de outro eu prefiro tentar desenhar um modelo que eu possa fazer no meu laboratório como um físico experimental para testar de fato tá e eu também prefiro não ter porquê porque eu não quero ser influenciado pela minha própria opinião esse é um grande problema dos cientistas às vezes isso eu também é difícil e eu racionalmente tirei essa conta mais no coração sabe porque eu acho muito legal porque a temperatura qualquer coisa feita ao computador mas um dos pacientes que ele não funciona tem perturbação mínima e como é que esse ambiente tão cheio de coisa consiga manter esse efeito aí acho muito interessante então aí como eu te disse a gente não sabe esses mecanismos como eu te disse a gente nem sabe se ocorre primeira pergunta que tem que responder será que ocorre e caso ocorra por que que funciona aí eu posso dizer uma coisa que a natureza tem a favor dela ela tem muito muito tempo para tentar o que é certo e o que dá errado então talvez de tantas tentativas de certos e errados ela encontrou um meio mas veja é uma intuição não é nem uma resposta mas é eu me lembro da minha avó ela costumava dizer assim que o o diabo ele era tentador como ele era não porque ele fosse genial mas porque ele era velho então ele sabia como agir então a natureza ela é velha ela tem muitos processos que ocorreram e talvez em algum desses caminhos um desses funcionou tão bem que foi e a gente sabe disso quando a natureza é bem sucedida ela reproduz o modelo e talvez tenha funcionado aqui de novo eu não estou defendendo a quântica eu acho que a única resposta é a gente tem que ir lá e testar e o que eu acho por que eu quis trazer isso para vocês para vocês verem que a ciência não é aquilo bonitinho no livro texto a ciência é briga a ciência é família em confusão a ciência é um reclamando do outro dizendo não você está errado não você está certo e é chegando num consenso mas quando você tem um resultado compatível adequado você é obrigado a aceitar e dizer não, esse é o caminho correto então eu acho que isso é uma coisa importante principalmente para quem está começando quem quer trabalhar na área saber que você vai chegar a respostas erradas isso é parte dos acertos também não tem outro caminho ok mais perguntas? eu queria fazer só um comentário fazer essa conta não é difícil ou understatement isso aí é impossível de fazer então é acho que a gente tem que procurar uma delas bem mais simples do que fazer a conta dos bom pelo menos até por enquanto bom então vamos agradecer o Luciano novamente obrigado obrigado